E aí galerinha, estamos aqui na lagoa aqui, vamos fazer um voo aqui sobre a lagoa aqui, a lagoa do Miguel aqui, vamos fazer uma exploração aqui com o Mavic Mini aqui, está aqui tudo pronto, engatilhado, se você é novo aí no canal se inscreve, deixa um like e se gostou do vídeo aí você comenta aí embaixo, entendeu? E deixa um joinha aí, se inscreve no canal para fortalecer o canal, vamos lá, vamos fazer esse voo aí com o Mavic Mini, beleza? Vamos fazer esse voo aí. Vamos lá. Tem esse menino nadando lá, vamos lá. Está no modo Sport, deixa eu mudar para o Cinema Mode aqui. Olha só que legal. Olha que legal. Já passando pelos meninos. Vamos embora. Bem rente a água. Olha a vista que legal, hein? Tem um pessoal pescando ali. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Deixa eu vir aqui nessa direção aqui. Olha o pessoal pescando ali. Olha. E acabou a lagoa. Vamos subir um pouco mais agora. E vamos embora. Vamos embora. Acabou a lagoa. Deixa eu puxar ali um pouquinho mais para cá. De lado. Vamos voar aqui meio de lado aqui. Vai ficar mais no centro, né? Vamos subir um pouco mais. Vamos embora. Deixa eu mudar agora. Modo Position aí. Vamos voar um pouco mais rápido. Vamos verguer. Aqui está bom. Olha que legal. Ali tem uma fazenda. Eu já passei aqui, eu lembro. De bike. Vamos subir lá para cima. Está a 600 metros. Acho que está bom essa altura aqui. Olha, tem uma casinha aqui. Deixa eu mostrar aqui a casa. Que legal. Opa, já está dando erro de sinal aqui. Olha, tem um pessoal lá, tá vendo? Que legal. Deixa eu subir mais. Subir, subir. Olha, tem outra casinha ali. Deixa eu subir mais. Vamos subindo. Ixi, vamos subindo. O sinal já está dando fraco. Deixa eu virar ele para cá. Estou vendo uma fumaça lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está a mil metros. Aqui tem umas casas também. Vamos na direção dessas casas aqui. Deixa eu virar a câmera um pouco mais para baixo. E aí, dá para ver legal. Está bom. Olha, tem um pessoal lá. É que o pessoal está tudo retirado nessas casas aí. De quarentena. Ah, que legal. Olha aí, as casas aí estão para o churrascão, hein? Vamos levantar mais. Vamos embora. Olha o sítio ali que legal. Olha ali, mano. Cara, se eu não me engano aqui, eu sei onde é aqui. Aqui é a vila onde minha irmã mora. Olha a casa da minha irmã ali, hein? Caramba, não sabia que era aqui. Ali, a casa da minha irmã é aquela ali, ó. Eu vou até lá. Aqui é a água comprida. A casa da minha irmã ali. Deixa eu ir um pouquinho para cá, que tem uns eucalipos aqui. Deixa eu erguer mais. Para pegar o sinal. Opa. Deixa eu cancelar aqui. Olha o carro do meu irmão ali. Deixa eu subir mais. Deixa eu pausar aqui. E só subir. Só subir, só. Caramba, será impossível que não está pegando. Deixa eu empurrar ele um pouquinho para frente. Deixa eu descer o limbo aqui. Até nessa altura, tá bom. Rapaz, ele está alto. Mesmo assim, não pega sinal. Vou ter de voltar daqui mesmo. Interferência na aeronave. Já está indo. Voltou. Vamos levantar o limbo aqui. Voltou. Ele está indo. Está bem alto. Deixa eu voltar, porque já... Deixa eu voltar. Vamos traseiro de volta. Deixa eu pausar aqui. Caramba. Vamos trazê-lo agora devagarinho. Vamos trazer ele agora devagarinho. Vamos vindo ele aí. Ele está vindo. Deixa eu abaixar. Caramba, não está vindo. Vou chamar no Go Home de novo. Agora ele está vindo. Agora ele está vindo. Está vindo agora. Agora vem vindo. Vamos trazer ele aqui. Deixa eu erguer a câmera aqui para ver onde a gente está ali. Olha lá. Está vendo a lagoa lá? Eu estou lá na lagoa. Vamos voltar até lá na lagoa. Vamos dar uma melhorada aqui na imagem. Vamos abaixar ele. Vamos trazer ele mais baixo. Vamos abaixar ele. Vamos abaixar ele. Vamos abaixar ele. Vamos abaixar ele. Vem bem lá. Vem bem lá. 30 metros de altura tá bom, vamos lá, já tô vendo a lagoa lá, estamos chegando, chegando ao destino já, olha que bonita a paisagem, o pessoal tá pescando, aqui é bem de boa, acho que já passei por cima da, quer passar bem de boa aqui no mato, deixa eu ver aqui, virar pra cá, deixa eu ir um pouco mais pro meio aqui, pra saber ali onde o pessoal tá pescando ali, olha lá, vamos lá, 10 metros de altura tá bom, olha o pessoal pescando ali, olha aqui a água é barrenta hein, olha o pessoal aqui ó, olha o pessoal pescando, já viu o drone já, vou ir bem devagarinho agora, eu tô lá na frente, baixar um pouquinho mais, até assim que tá bom, deixa eu erguer a câmera aqui, calma aí assim, vamo lá, vamos no modo cinemode aqui, prontinho, calma lá, tem uns rapazinho ali, tem uns rapazinho ali pescando, vamo lá, vamo lá, vamo ver aqui, vamo passar perto dos caras que tão nadando ali, pra gente ver, ó, tem um pessoal nadando ali, ó, tem um pessoal nadando ali, ó, tem um pessoal nadando pescando ali, ó, vamo ver, ó, tem um pessoal nadando pescando ali, ó, vamo ver, ó, vamo, Não sei se eu tô vendo eu aqui onde que eu tô, já que eu consegui ouvir o bagulho dele. Olha o cara já... Deixa eu subir ele aqui... Aí olha... Aí eu aqui ó... É isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo e gostou, deixa um like aí e é isso aí beleza? Deixa um like aí ó... Se inscreve aqui embaixo no vídeo aí... Beleza? Vamos dar essa força...